Esse é um trabalho que a gente iniciou hoje, após a reunião às 5 da manhã com o prefeito e os demais secretários. É uma operação de controle, na verdade, de quem está entrando e saindo da cidade, porque veio, qual o motivo, que está aqui, quanto tempo vai ficar, para a gente ter o controle da quarentena. Porque desse modo a gente consegue monitorar e assim que a pessoa chegar com resfriado, a gente consegue fazer uma análise prévia e notificar a Secretaria de Saúde. E deve permanecer até quando este controle? O controle até dia 5 de abril, onde vem-se a portaria, podendo se estender de acordo com o decreto novo. Há muitas entradas de pessoas na cidade, de outros municípios? Vocês têm percebido isso durante, pelo menos, essa parte da manhã do início do controle? Não, não. O tráfego está normal ainda. A gente iniciou hoje às 9 horas, depois da reunião. E só comunicar à população que a gente está estendendo esse serviço também a Ouro Branco. Uma equipe já foi dirigida à localidade, que vai fazer esse controle lá também. E a gente espera, com isso, minimizar os efeitos dentro do município. E a gente pede também à população, em modo geral, a conscientização, né? De ficar em casa, sair só em extrema necessidade. E caso apresente algum sistema, sintoma de gripe, febre, alguma coisa assim do tipo, está notificando a Secretaria de Saúde, para a gente estar tentando minimizar os efeitos do corona no nosso município. E o que mais vocês discutiram nessa reunião sobre o controle? A gente discutiu a questão da alimentação, abastecimento de água, luzes, como a gente vai, em caso de um agravante, como a gente vai sobressair sobre essa crise. Então a gente vai ter conversas diárias, principalmente por WhatsApp, existe um grupo, para estar evitando o contato e aglomeração de pessoas. Vou deixar bem claro e agradecer também aos servidores que estão colocando a sua vida em risco, aqui trabalhando nessa operação, o pessoal do tributo, os agentes de saúde, do meio ambiente, o pessoal também da vigilância sanitária, vigilância ambiental. Então está todo mundo na sessão. Então agradecer a eles todos por estar participando. E o pessoal da agricultura também, o doutor Heber, que está fazendo essa palestra, essa atividade na zona rural também, levando as grandes fazendas, que tem um público grande dentro da fazenda, está levando essa conscientização também a eles. E qual que é a orientação que você passa aos produtores rurais aí? Que evite o máximo de aglomeração dentro das suas fazendas. Na verdade a gente precisa deles, porque é a produção deles que vai gerar alimentação para a gente. Só evitar o acúmulo de gente, aglomeração de gente, né? Manter o pessoal orientado a lavar bem as mãos e manter a higiene, manter a higiene. Isso vai ajudar a gente a minimizar a crise. Qual que é a importância desse bloqueio para o senhor? O que o senhor está achando? O bloqueio eu acho importante, porque ele está dando orientação para nós, né? Lá mesmo onde eu estou vindo, o autogastro também está, o mesmo que está fazendo aqui, está fazendo lá também. Lá o povo está todo mundo com máscara no mercado, nos postos de gasolina, nos mercados, nas padarias, tudo está com máscara.